Ai, Laerte me cansa, viu? É um saco marido no seu pé controlando seus passos. Te juro, dá vontade de ser solteira de novo, Aide? É verdade, eu tenho que parar às vezes, esfriar minha cabeça pra não fazer uma bobagem. Você, separada do Laerte? Tá aí uma coisa que eu não consigo imaginar. Separada do Laerte eu consigo. Mas da carteira dele, jamais. Já sou euzinha, encostar a barriga em balcão, eu não sei fazer nada, né, Aide? Ai, meu Deus do céu, para, Irene. Eu sou prática, minha filha, eu sou prática. Nossa, que linda dele. Não é? Isso daqui com os brincos. Cadê os brincos? São de pérola. Essa caixinha é a minha caixinha. E aí, eu sou prática. Tchau, tchau. E aí, eu sou prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Você viu isso? O que é isso?